Olá meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal TV Católica Oficial O Santo de hoje, dia 26 de setembro, comemoramos São Gósme e São Damião Os irmãos gêmeos, médicos, matriz, origem, São Gósme E São Damião, nascido na Arábia, se dedicaram ao cuidado dos enfermos E que foi a alavanca principal da vida dos dois irmãos Que viveram no século III No tempo da perseguição contra os cristãos Eles cuidavam dos doentes sem aceitar remuneração Pois, por isso, recomperam o apelido de Anagiros Anagiros Palavra grega que significa sem prata A sua fama de homens corajosos e distintos benfeitores Espalhou-se radicalmente por toda a região Cuidadores de almas A atividade destes santos gêmeos não se limitou apenas aos cuidados do corpo enfermo Na sua prática profissional Visavam também o bem das almas Com o exemplo e palavras De fato, converteram muitos pagãos ao cristianismo E foi É É formoso É formoso o episódio da cura de uma mulher Chamada Palatia Que por gratidão Deu três ovos aos dois irmãos Porém, por não aceitarem Ela implorou A Damião Que os aceitassem Em nome de Cristo Aquela pequena oferta Para não ofender a mulher Damião Aceitou Os ovos Este Seu gesto Provocou A reação De Cosme Que pediu Publicamente Após a sua morte Após a sua morte Para não ser enterrada Com Seus irmãos Isso despertou A ira Do imperador Diz Diz Deoclesiano Implacável Perseguido Por povo cristão Na Ásia menor O governador Deu ordem Imediata Imediata Para que Os dois Médicos Cristãos Fossem Presos Acusados De Feitiçaria E de Usarem Meios Diabólicos Com Em Suas Curas Páscoa Os sepô O Suplício Dos irmãos Dos Dois Irmãos É Narrado Pela Lenda Aureira Aureia Segundo A qual Foram Primeiro Jogados No fogo De Onde Saíram Ilesos Depois Foram Conternados A Lapidação Mas As Pedras Voltavam Contra Os Atiradores E Ainda As Flechas Lançadas Pelos Arqueiros Foram Seus Algozes Por Fim Foram Descapitados E No ano O ano Não Pô De Ser Confirmado Mas Com Certeza Foi No século 16 Ou Século 6 A Igreja Quando O Imperador Justiniano Por Volta Do Ano 530 Ficou Governamente Enfermo Deu Ordem Para Que Se Construísse Em Constantinopla Uma Gradiosa Igreja Em Honra Dos Seus Padroeiros São Gosme E São Damião Mas A Fama Dos Dois Correu Rápida No Oriente Também A Partir De Roma Com A Basílica Dedicada A Eles Construída A Pedido Do Papa Félix Sexto Entre 526 E 530 Tal Solenidade Ocorreu No dia 26 de Setembro Assim Passaram A Ser Festejado Nesta Data Protetores E Padroeiros São Gósme E São Damião São Padroeiros Dos Médicos Dos Cirurgiões Farmacêuticos Parteiros E Das Facultades De Medicina Minha oração Nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Reconhecidos Reconhecidos Como Grandes Médicos Curai As Doenças Da Nossa Alma Assim Como As Malícias Do Nosso Corpo Pedimos Pedimos Exato Pelo Papo Francisco E Desmissui A Todos Até O Próximo Vídeo Na Descrição Vai Ter Alguns Links De Alguns Canais Extras Para Seguirem Católicos E Também Alguns Instagram Também Estarás Colocados Então Preste atenção Na descrição Do vídeo E Deus Abençoe E deixe Seu pedido De oração Gósme São Gósme E São Domião Rogai Por nós Padroe Dos médicos Dos Cirurgiões E De todos Aqueles Que faz parte Da medicina Abençoe a todos Abençoe 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 Abençoe